Olha, a gente vai agora ao vivo para o Rio de Janeiro com o repórter Tiago Sodré. Ele está em frente ao Hospital Samaritano, onde Tony Ramos se encontra internado. Vamos lá. Tiago, está me ouvindo? Boa tarde, Tiago Sodré. Oi, Sônia. Muito boa tarde para você e para todos. Pois é, Sônia. Infelizmente, essa notícia que pegou todo mundo de surpresa na noite de ontem, o monstro sagrado da teledramaturgia, Tony Ramos, está internado aqui no Hospital Samaritano, na zona sul do Rio de Janeiro e ele passou por uma interferência cirúrgica, né? Ele que apresentou um sangramento no crânio quando estava em sua casa e foi, graças a Deus, socorrido rapidamente. Eu estava aqui conversando com o pessoal do hospital e eles me disseram que isso foi um dos pontos muito importantes. ele ter tido esse socorro, assim, com urgência. A cirurgia foi muito bem sucedida, segundo o boletim médico que foi emitido hoje no início da tarde. Por volta de 13 horas, o Hospital Samaritano aqui de Botafogo, representado pela equipe do Dr. Paulo Niemeyer Júnior, emitiu esse comunicado dizendo que a cirurgia, Sônia, foi muito bem sucedida e hoje de manhã ele já passou também por uma tomografia do crânio que deu aí boas esperanças para os médicos e também para todos os fãs do Tony Ramos, né? Diz que ele está muito bem, que ele está lúcido, respira sem a ajuda de aparelhos, mas continua internado para poder ter essa avaliação mais constante, né? Até que ele venha se recuperar totalmente. Segundo a equipe médica, conforme a gente conversou aqui no hospital, Tony Ramos está fora de perigo e é o que a gente torce e acredita muito, né, Sônia? Graças a Deus, Tiago. É a expressão que mais a gente queria ouvir, Tony Ramos está fora de perigo, você disse tudo, viu? Muito obrigada aí pela informação. Qualquer nova notícia, você chama a gente, tá bom? Se tiver mais alguma informação aqui, eu chamo Sônia. Tá certo. Obrigada, Tiago. Obrigada mesmo. Que coisa boa, né? Lúcido. Lúcido. É, exatamente. Essa palavra é chata, né? É uma palavra chata, né? Você explicar que a questão de ter que ser entubado é em razão da cirurgia, porque quando veio a notícia, ele não está mais respirando com aparelhos, muita gente achou que ele precisou ser entubado fora de um caso cirúrgico. Foi bom ter isso. É em função da cirurgia, depois, né, a entubação é retirada mesmo. Então, sem previsão de alta, até o momento para ficar em observação. Ah, é muito recente, né? É muito recente, né? É a cirurgia de ontem para hoje. Já passou, na minha opinião, já foi. Já foi, não, já passou mesmo, fora de perigo. E aí, gente, eu vou repetir, né? Ele tem um filho médico que tem todo um... É isso mesmo. A equipe do Paulinho e a minha maia também. Exatamente, que é maravilhosa. Está em ótimas mãos o nosso querido Tony Ramos. Fora de perigo. Lúcido. Então, é tudo que a gente queria ouvir mesmo. E aí, gente... E aí, gente...